Oi Muzaná, tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom! A receita de hoje, só pelo nome, já faz a gente juntar um caminhão d'água na boca! O pão de alho mais gostoso do mundo! Era assim que tava escrito lá, fubá! Porque o rico, ele joou da carne, ele não aguentava mais comer carne, aquela carne molinha, macia, que o rico come. Então ele inventou o pão de alho. O pobre não deixou por menos, inventou o pão de alho caseiro. E não quis ficar por baixo ainda. Ele deu o nome de pão de alho mais gostoso do mundo. Eu tô visto que seja mais gostoso que aquele comprado do mais caro que tem no mercado, né? Que a gente passa, a gente chega a chorar sangue de vontade. Mas vai comprar que jeito, fubá do céu? Só a bandejinha tá mais caro com o quilo da carne? A gente que é pobre tem que torcer pra algum rico fazer um churrasco, comprar pão de alho, convidar a gente e dar tempo de oferecer pra gente, né? Porque vai ir na bandejinha, quando chega a vez do pobre, acaba. Vocês vão lá e pegam a carninha. Se eu tô engordando, vocês vão engordar junto. Porque eu tô numa situação, eu tô engordando tanto que eu sozinho sou uma aglomeração. Então vocês vão ter que engordar junto também, porque a hora que vocês veem o pão de alho pronto, a lombriga de vocês vai ficar assim, ó. Rei, 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 rei. Eu quero arrancar um casal da lombriga da barriga de vocês hoje. Gente, vocês gostam de pão de alho? Vocês ficam loucos com o cheiro do churrasco do vizinho? Vocês são capazes de pular o muro pra ir lá? Então se inscreva aqui no canal, fubá. Quem tá aqui assistindo de clandestino, pra aprender a fazer esse pão de alho e depois vai sair como se nada estivesse acontecendo, pare aí. Se inscreva, não faça feiura. Jaguara. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube entender que vocês adoram esses vídeos de receita. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês quando tiver vídeo novo. E vamos fazer esse pão de alho agora, fubá, que é louco de facinho o disco. Bom, primeiro de tudo, fubá, nós vamos precisar de um liquidificador. Adoro essas receitas de liquidificador, gente. Tudo facinho, facilita a vida da gente, não precisa ficar mexendo muito em as coisas. Eu, por mim, sou sincero pra vocês, até minhas contas, colocava tudo dentro do liquidificador e picava. A primeira coisa que nós vamos precisar, então, é de um pouco de leite. Deixa eu abrir esse leite aqui, fubá. Abre as duas beirinhas. Aqui tá escrito que é pra cortar só essa beira, mas eu gosto de cortar as duas, fubá do céu. Porque daí, um lugar sai leite, o outro entra ar. Pra não fazer muita lambança, né? Esse aqui é um leite de vacas rar... Ai, meu Deus. Caí em nó, só pra falar da vaca. Esse aqui é um leite de vacas raríssimas. São vacas que dão leite pintando a unha e falando o mar da vizinha. Eles falam assim, aquela vaca tá pulando a cerca de novo. São vacas que tão cruzando a Europa e vão estrear a nova temporada daquele programa Mulheres Ricas. No caso, é vaca rica, né? Os bezerros delas não berram e sussurram. Os bezerros cuidados por babá. Só vai conhecer a mãe depois de velho. Ó, então eu vou medir aqui, fubá. É um copo desse leite. Você mede no copo de beldo. Pra você ver o nível do meu canal, né? No programa da Ana Maria Braga, ela mede um copo americano de leite. Eu aqui, eu penso assim, ó. Um copo de beldo de leite. Se você não tiver um copo de beldo na sua casa, você vai no bar, dá uma vortinha lá, pede uma dose de pinga. A hora que ele vai colocar, você fala assim, eu quero o copo cheio. Bebe a pinga, faz a louca e traz o copo. Deixa eu colocar aqui. Apesar que se você beber a pinga, você tem que dar graças a Deus se você conseguir chegar na casa com o copo, né? Que é por você desmaiar na rua. Ai, meu Deus, pai, imagina. A hora que você acorda, o cachorro tá limpendo sua boca. Será que é só formiga sambando no meio do seu corpo? Meu Deus, tá furado. Aí, fubá do céu. Ai, que aconteceu? Espere aí. Ai, que desespero. Gente do céu, agora que eu fui ver aqui, ó, aquele dia que eu fui fazer o Coisa Diário, lembra que vazou tudo? Foi pra tudo quanto é lado? Se você não viu, tem o olhar do desespero que eu passei. Ai, foi só choro arranjando de dentro, fubá do céu. Parece que queimou aqui, gastou, não sei, fubá. Ó, encabou com o copo do meu liquidificador novinho. E agora? Será que eu achou outro copo desse pra comprar? Como que eu vou terminar a receita pra vocês agora, fubá do céu? Bom, eu vou tentar, tentar, fazendo o meu liquidificadorzinho, fubá. Esse aqui que vem no vídeo e abre nas coisas. Ai, eu vou falar bem sincero pra você, senhora, fubá do céu, que eu tenho vontade de sumir também, que nem a mãe. O lugar que a mãe sumir, eu vou sumir junto. Porque ela vive prometendo que vai sumir também. Então eu vou colocar aqui o mesmo copo de leite. Será que vai dar certo? Pior que esse liquidificadorzinho aqui, não cabe bastante coisa. Mas vamos que vamos, né, fubá? Pobre se vira. Nem que seja pra mim bater os ingredientes nos dentes. Mas eu vou dar um jeito. Olha, eu vou pegar, fubá. Quatro dentes de alho. Mas os dentes graúdos, os dentes bão, sabe? Aquele de espantar rampiro mesmo. Como a mãe fala, rampiro. Agora eu tenho que descascar ele, fubá. Ai, eu vou descascar igual aquele dia que nós fizemos. Vou ligar no micro-onda. Deixar 10 segundos no micro-onda, já volta. Pera aí. Pronto, ó. Deixei lá 15 segundos, na verdade. Ai, tá quente, quente. Ai, ó, já descasquei um. Vou cortar ele aqui, fubá, ó. Em três pedaços. Que é pra ajudar o liquidificadorzinho, coitadinho. Que não era dia dele trabalhar hoje. Era pro grandão fazer o serviço. E vou por aqui. Ó, isso aqui saiu facinho, ó. Bom, vou colocar. Agora, fubá, vamos bater. Esse liquidificadorzinho, gente, ele veio no vídeo de abrir nas coisas. Mas eu vou deixar o link aqui embaixo, se vocês quiserem comprar. Vocês compram com o meu código. Aliás, muito obrigado vocês que compraram as coisas lá no WISH, com o meu código, gente do céu. Que ajudou eu bastante. Fiquei louco de feliz, viu? Vou deixar aqui embaixo o link, pra vocês comprarem ele também, se vocês quiserem. Compre com o meu código, que vocês ganham até 80% de desconto. Então, vou ligar ele aqui. Perguntei, bateria. É hoje, fubá. É hoje. Deixa eu ligar lá a bateria um pouquinho, daqui a pouco eu volto fazer esse vídeo. Pronto, carregou um pouco lá, fubá. Agora vamos ver se bate. Eu tô pertinho de vocês, pra vocês verem. Ai, agora tá batendo. Tomara que dê certo. Bom, depois de batido, fubá, não vai caber os ingredientes. Ai, meu Deus, olha que esparramando tudo. Tô falando. Minha vida tá um retame hoje. Agora tem que pôr aqui, 100 gramas de mussarela, fubá. Deixa eu abrir aqui delicadamente. Eu vou desfalecer ela, bem desfalecidinha, fubá. Pra ficar mais fácil, do liquidificador bater. É bom que se você tiver com a mão suja, já pega o tempero da unha sua. No ponto de ar, não me entendi. A gente não passa uma penhura dessa. Dá uma picada também com a faca. Diz que acontece nas melhores famílias, né? Mas tá demais ultimamente. Então eu vou pôr aqui, fubá. Tomara que bata. Se não bater, o que eu vou fazer? Tanto eu falar mar de vizinho, mar dos outros, mar de loja, que acontece essas coisas. Ai, não vou tá comendo. Ai, pega uma pelasinha como que nem é nada. Ah, também, né? Só nervo que a gente passa na vida? Não é possível. Bom, coloquei aqui, fubá. Vamos ver se bate. Vamos ver. Abate-se. Ah, é a bateria que acabou, fubá. Também eu deixei 10 minutos, né? E a pressa que eu tô de comer as coisas. Eu espero que você tenha dado like já nesse vídeo por causa do meu sofrimento. Pronto, coloquei na tomada lá, gente. Ah, agora vamos tacar o resto que precisa aqui. A mulher falou que vai a metade de um sazão, sazão de salada. Aqui em casa, não tem sazão de salada. Tem sazão do branco. Sazão é tudo igual, né, fubá? Vai tudo parar no rio. É pra colocar um pouquinho de sal, duas pitadas. Então eu vou colocar aqui duas pitadinhas, como quêmica é nada. E um pouco de pimenta, fubá. Já tô acelerando o vídeo aqui, que vocês sabem que eu gosto de contar dos ingredientes, né? Mas, no pé que tá a coisa, melhor eu fazer logo. Porque vai saber, né? Ó, coloquei um pouco de pimenta também, que é pra herder. E é uma simpatia pra pegar na língua de quem tá torcendo pra dar errado. E vamos tentar bater agora. Na sua casa, você tá bem batido, fubá. Porque aqui não tem jeito, vai acabar a bateria. E se eu for esperar carregar, vou comer esse pão de madrugada, né? Eu e a assombração que parecia aqui em casa. Porque pelo que eu vi lá, parece que vira um tipo de um creme. O meu tava virando o creme, ó. Mas vamos continuar a receita. Vou fazer rápido aqui, né? Porque... Que casa de pobre, parece que uma coisa dá errado. Escambeteia tudo dá errado atrás. Vai tomar banho, não dizem frio, queima o chuveiro. Daí a gente vai lá, liga os fiozinhos, a hora que tá tomando, acaba a luz. A gente espera voltar, a hora que volta, vai fazer a janta, acaba o gás. Então, já viu, né? Agora, fubá, você vai pegar um... Isso aqui é pão conhecido que eu peguei lá no mercado. Eles vendem um real açacolada. Vai pular pra cima. Você vai pegar o seu pãozinho aqui, ó. Corte de fianco, que eu acho que fica melhor. Que nem cortar... o lado da traíra pra fritar. Sabe quando você vai comer peixe? E agora, fubá, nós vamos pegar o nosso creme de alho e vamos colocar dentro dos buracos aqui, ó. Abre um taio, põe aqui. Abre outro taio, põe aqui o creme. Eu vou colocar na assadeira aqui, fubá. Agora, você pega um pouquinho do creminho e dá uma passada por cima assim pra dar uma molhada no pão, ó. Fica bonito. Pega um pouco de orégano. Eu ia pegar orégano lá da horta da mãe. Se você não viu o vídeo da horta da mãe, gente, dá uma olhada aqui depois. Tem um monte de coisa. Eu mostrei a horta, mostrei as plantas, mostrei o quinta aritê da mãe. Vai dar uma chasqueada por cima aqui, ó. Hum, sem dó, sem piedade. Ai, fubá, sem dó, sem piedade. Pulou um monte aqui, né? Não tô, fubá. E agora, fubá, a gente vai levar lá no forno por 20 minutos. Na sua casa, você passou assadeirada. Eu só fiz três pãs porque senão eu não aguento comer. Então eu vou deixar lá no forno assando. Enquanto isso, eu vou limpando aqui e já volto pra nós experimentar, fubá. Espere aí. Pronto, fubá. Já assou lá, ó. Tá cheiroso o cheiro pra vocês verem. Parece que tá gostoso. Eu vou pegar um aqui pra vocês verem de perto. Quer ver? Eu vou abrir o taio dele pra vocês verem. Ó, bem perdido. Ai, lá. Chega a esticar, fubá do céu. Ó isso. Ai, mas deve ter uma maravilha de gostoso que eu vou ter que experimentar. Juntou água na boca do seis. Ó, ele meia, fubá do céu, ó. Hum, meu Deus do céu. Juntou dois copos d'água na minha boca. Agora. Deixa eu assoprar aqui. Vamos juntar água na boca. A hora que vai morder, já gruda no sol da boca também. Ó isso, fubá do céu. Vou ter que mastigar só um pedacinho como quem não quer nada. Pera aí. Hum, meu Deus, que delícia. Hum, meu Deus. Ai. Ó isso, fubá do céu. Hum. Ai, meu Deus. Fubá, que delícia, deliciosa. Hum. Ó, olha. Hum. Você vai ter que fazer na sua casa. Tenho certeza que vocês vão ter que fazer, fubá do céu. Isso aqui não é um pão de águia, isso aqui é um delírio. Ah, olha. Coisa aqui, não precisa nem da carne. Hum, ainda bem que eu fiz três, meu Deus do céu. Olha isso aqui. Ah. Inclusive, dei a falar. Gente, vocês precisam fazer na casa dos seis. Aí eu tô falando que o seis vai olhando pra barco porque eu quero comer só um pedacinho. Hum. Ele é muito, muito, muito gostoso mesmo. Mas de longe o mais gostoso. Faça, mire foto e poste no feed do Instagram e me marque que eu quero dar coraçãozinho pra vocês, fubá do céu. Ai, se vocês estão com a boca aguarda, agora vocês vão ter que fazer. Que delícia, que delícia, que delícia mesmo. Deu trabalho? Valeu a pena. Aqui embaixo tem playlist e tá lotado de vídeo pra vocês. Dê uma olhada, faça pular pra cima, fubá. Lembra de trazer mais gente aqui pro canal. Se vê no celularzinho, já sabe, né? Pegue e escreva. A força. Aqui do lado tem dois vídeos, vocês assistem. Assista um dos dois e sorria, fubá, sorria sempre. Agora eu lembrei que o meu liquidificador tá estragado, mas eu vou sorrir mesmo assim. Sorria, fubá do céu. Tchau. Até o próximo vídeo. Obrigado por assistir eu até aqui.